Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vim contar pra vocês por que que eu comecei a usar Enem, por que que eu me interessei por essa química. Então se você tá curiosa pra saber, já clica aí bastante no gostei, se inscreva aqui no canal se você for nova por aqui e claro me siga lá no Instagram, porque ó, tô de olho em você que me segue aqui no YouTube, mas não me segue lá. Vai lá me seguir que eu estou sempre por lá postando foto, fazendo stories e é isso. Bom gente, tudo começou, eu sempre quis ter o cabelo liso. Então desde muito novinha, eu acho que foi a partir de uns 12 anos, minha mãe autorizou, né, que eu começasse a alisar o cabelo. Então ela mesma comprava aquela Hair Life, já tem uma história aqui do meu cabelo no canal, então eu conto tudo que eu já usei no meu cabelo, mas hoje eu vou meio que resumir, porque o foco vai ser o Enem. Então eu usava aquela Hair Life, que era do netinho, eu acho que muitas de vocês também já devem ter usado. Minha mãe aplicava no meu cabelo e aquilo pra mim era um tormento, era horrível, eu chorava durante a aplicação, porque minha mãe esticava assim meu cabelo com tudo, machucava mesmo, mas eu gostava do resultado, porque era meu cabelo mais baixo e eu sempre tive muito cabelo e meu cabelo é armado, sabe? E eu nunca soube cuidar, minha mãe também nunca soube cuidar, a gente passava creme e tudo, mas não era como um cuidado assim pra ter uns cachos bonito. Pra quem tá se perguntando, meu cabelo fica entre 3B e 3C, tá? É um cacho bem formado assim, ele é um cacho bonito, mas eu não gostava, eu não me identificava, eu sempre me identifiquei com o cabelo liso, então eu sempre quis alisar meu cabelo. E aí eu passei por vários tipos de alisamento, progressivas, guarnitina, eu fiquei por muito tempo na guarnitina, eu usava aquela da Esfera, gente, eu usava várias, da Salon Line, eu gostava muito, mas a guarnitina, ela é muito forte e ela quebrou muito o meu cabelo. E além da guarnitina, eu usava também tinturas, então eu já descolorei o meu cabelo todinho, pintei ele de roxo, eu já fiz californiana em casa, eu já fiz várias loucuras e eu pintava também o meu cabelo muito de preto. Então eu pintava o cabelo de preto, alisava, e aí eu descoloria e fazia tudo assim de uma vez, sem cronograma capilar, eu não cuidava do meu cabelo. Então, meu Deus do céu, não sei como eu não fiquei careca. Mas a última química que eu usei assim foi uma californiana que eu fiz, eu mesma em casa, meu cabelo tava grandinho assim, e aí eu resolvi que eu queria fazer uma californiana, peguei, comprei água oxigenada e pó descolorante, desses que é pra usar no braço, sabe? Nada profissional. Fiz a mistura em casa, fui lá, peguei assim minhas pontas e pá, apliquei a descoloração. Deixei lá por uma hora, quase duas horas, até o cabelo ficar bem amarelão, e aí não gostei, lavei, mas não gostei, queria ele branco, né? Queria ser platinada. E aí fui e descolorei novamente, e nisso o meu cabelo quebrou. Então essa parte aqui das pontas quebrou, eu fiquei com o cabelo aqui. Menina, junto com a quebra, se foi a minha autoestima. Eu me senti um lixo. Eu me olhava no espelho e falava, meu Deus, o que eu fui fazer, né? Por que eu fui descolorir esse cabelo, ele tava bonito já. E isso, gente, uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Antes de descolorir, quando eu fui comprar, eu olhei na loja o Enem e falei, vou usar Enem. E aí alguma coisa, né, alguma coisa do mal, falou no meu ouvido, não, descolore, faz uma descoloração, faz uma californiana em casa. E aí eu fui e comprei nesse dia a água oxigenada e não o Enem. Se eu tivesse começado o Enem naquele dia, gente, meu cabelo estaria perfeito. Há muito tempo antes, mas não, né? Eu tive que fazer a burradinha antes, mas tudo bem, agora já cresceu, né? Então, foi depois desse corte químico que eu falei, não, agora chega, quero meu cabelo preto, quero meu cabelo liso, quero meu cabelo hidratado, cuidado. E eu vou começar com o Enem. E aí eu comecei, gente. Eu tava tão desesperada que eu não fiz um tempo de pausa, já coloquei o Enem assim, joguei no cabelo. E isso não é recomendável, tá, gente? Se você estiver usando alguma química, o recomendável é que você tenha um prazo, né? Faça um cronograma todo antes, mas como eu tava louca, gente, tava me sentindo muito mal. Eu chorava todos os dias por conta de baixa autoestima mesmo, porque meu cabelo ficou muito feio. E aí eu comecei com o Enem. Gente, conforme iam as aplicações, eu já fui sentindo um, sabe? Uma coisa assim, revigorando dentro de mim. Porque o Enem tava tratando o meu cabelo. Nisso eu comecei a fazer cronograma capilar também, comecei a cuidar. E hoje eu tenho esse resultado. Então foi por isso que eu escolhi o Enem. Porque é uma química que tingia, alisava e em um só produto. E eu sabia que se eu usasse o Enem, eu não poderia mais descolorir o meu cabelo e acabar todo esse fogo no rabo que eu tinha, né? Então eu realmente ia ter um cabelo bonito. E aí foi isso que me fez escolher o Enem. E hoje eu sou super satisfeita com o Enem. Aí vocês podem falar, nossa, mas você testou a progressiva, não sei o quê. Gente, eu testei a progressiva pra ter conteúdo aqui no canal. E pra mim ter uma nova experiência também. Mas é uma progressiva totalmente compatível com o Enem, tá? Eu não misturo produtos que não são compatíveis. Eu tenho plena consciência disso. O Enem é uma química bem restrita. Mas também uma química que, assim, ganhou meu coração. E eu não troco ela por nada. Eu não tenho vontade de sair do Enem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Deixa aqui nos comentários a sua história também. Por que você decidiu usar Enem. E se você quer usar Enem, por que você tá pensando em entrar pra ser uma Enegada, uma Enesada. Tá bom? Então, clica bastante no gostei. Se inscreva aqui no canal. Um super beijo. E até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.